Olha a bigovine, olha como é que ela tá, estamos no outono, não estamos nem na primavera, no outono, olha como é que a bigovine tá bonita, gente, olha que linda. É a bigovine, tá linda, aqui tá os ferros de boldo, aqui tem um coqueira, vou tirar, aqui essa parreira é pra plantar maracujá, aqui deu bastante maracujá agora, acabou a época dele lidar, e ficou aí essas plantinhas, aqui tem um chuveirão, tá vendo, olha que bonita. Fazer uma renda, a serra é uma que cheia, lindo, lindo, lindo.